Música Tem um mute, né? É, verdade Música Acho que ela nunca falou tão bonito, cara Como assim, pô? Minha irmã ou não fala assim, ah Isso é um bela lindo, pra falar a verdade Dá um sumo aqui, hein, cara Música Se quiser jogar um drive, tem a primeira ali Eu tô vendo ali Música Eu tô com a pessoa que é de perfil É assim com toda a guitarra, ele esquece a gente Ah, com toda a guitarra, né? Só com essa Não, é quando ele gosta Quando ele gosta, já olha uma cara assim É tipo, não rola, né? É, já É, o Groot é que tá, legal Da hora, cara, fica contente Pode pegar ela no braço também É muito confortável, Ana, cara É legal que ele é um C grandão, assim Mas a mão veste bem, né? Tem braço que é, sei lá, é estranho Você pega braço em V Eu quero drive Não funciona, sabe? Pega ele aí O que eu fiz? Ah Carqueiro ler Ah Tem que eu fiz? Ah 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal